Para a surpresa de todos, João Carlos tira o disfarce. Ele enganou a todos nós! Matou a minha mulher pra ficar com as ações! Peguem ele! Abra o passado, por favor! Momentos decisivos nos últimos capítulos de... Põe as mãos na cabeça e ajoelhe-se! Por Ela Sou Eva! Nesta segunda, 4 da tarde, no SBT. E na próxima segunda, às 4 da tarde, estreia... Meu Pecado! Meu Pecado!